Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Gosto que seja confiante e se realce Por ter só uma cara, uma face Compreensível em todas as alturas da vida Expulsiva que não me deixa alternativa Mente positiva, espírito para cima Tipo tropical, bom ambiente, clima Interessante para ficar Dias e dias os dois a descobrir Paisagens paradisíacas Sozinhos acompanhados pelo barulho da brisa Joges solução, o teu calor enfeitiça Olhares mútuos, não desvias chaves Moves-se quando vales, interessada Não deixares passar dali Caminhas, estás aqui Sabes pensar, brincar, conversar, sorrir Tens compreensão, porém não te dar atenção Tudo tem os seus passos, já aprendi a lição Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Não gosto de mulheres que se fazem de tímidas Ingênuas, românticas, são as primeiras vidas Come tudo o que move, dinheiro e interesse Fome, defame, é conhecido, vou com este Quando acorda já ninguém quer a peste És conhecida pelos tombos que deste Sofre-se as consequências do que fizeste Pois cada um tem aquilo que merece Não gosto de meninas que dizem que têm na mão São na língua e nada no colchão Solários tipo dias na televisão Depósito de estado, vou passear o cartão Perigosas, venenosas, como cobras que as caveias Deixam-me os dedos e levam-me os anéis Podem ser fisicamente desejadas Mal falam, deviam pensar e está caladas Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pés assentes no chão Pés assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pais assentes no chão Já aprendi a lição Nem tudo é mau, nem tudo é bom Cabeça no lugar, pais assentes no chão Pais assentes no chão